Eu acho que o grande desafio do gestor hoje é entender que ele tem que trabalhar o botonline, não é somente a tarifa ou o preço em si, ele tem que trabalhar o composto todo de uma viagem. Eu acho que esse é o grande desafio que se apresenta hoje para o gestor, principalmente porque as empresas, não só companhias aéreas como hotéis, como toda a cadeia hoje, ela trabalha com as receitas auxiliares. E eu acho que essa receita, gerenciar receita auxiliar é um negócio extremamente complicado, que precisa de tecnologia, precisa de informação e com certeza precisa de pessoas que entendam essa matemática da soma de preço de uma tarifa com um assento conforto ou coisa parecida. Eu acho que esse vai ser o grande desafio para os próximos anos.